Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui mostrar a finalização do meu cantinho aqui do fogão. Olha só como ficou. Vocês lembram que eu mostrei a parede para vocês? Como estava muito feio, gente, de óleo, porque eu comecei a fritar salgados para vender e aí o salgado estourava e sujava minhas paredes. Difícil, né? Mas, olha que bonitinho que ficou minha pia. Tá vendo? Gente, ficou muito bonitinho. E eu fiz o vídeo, mostrei para vocês, né, como estava ficando, porém tinha acabado o papel de parede e eu não pude terminar. Mas, agora eu finalizei, gente. Olha que fofo que ficou essa parede. Tudo arrumadinho, tudo bem jeitosinho. Legal, né? Você pode estar organizando a sua cozinha, mantendo o seu cantinho preferido bem bonitinho, gastando um pouco. Olha só aqui também essa cortina, gente, ó. Tá vendo? Comprei também na Shopee. Bem simplesinha, mas eu amei. Tá vendo? O paninho, né, do botijão também. Esse paninho do fogão. Tudo comprei na Shopee, gente. E ficou assim o meu cantinho. Me fala aí se vocês gostaram do meu cantinho aqui, da minha finalização. Olha só que legal, pessoal. Fala aí o que vocês acharam. Ficou legal, né? Eu amei, gente. Ficou muito bonitinho. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau.